A fiscalização de hoje foi realizada na UBS 14, que fica no condomínio Privé, na Ceilândia. Nessa unidade, os auditores constataram que as instalações não seguem padrões de acessibilidade. Não tem sala de vacinas e nem área para a recepção dos pacientes. Isso traz, com certeza, muita dificuldade para os profissionais atenderem. Eu ouvi a Patrícia dizer que a UBS aqui tem tido notas bem elevadas no atendimento. E conversar agora com o cidadão do seu João, dizer para mim que é bem atendido. Mas as condições de acessibilidade é ruim, os equipamentos são péssimos aqui, não tem acesso, cadeiras sujas às vezes, porque não falta também equipe para cuidar disso. O Tribunal de Contas do Distrito Federal divulgou uma auditoria operacional, que avaliou a infraestrutura, qualidade do atendimento e a cobertura dos serviços prestados nas unidades básicas de saúde do DF. Apenas 14% das UBSs do Distrito Federal estão em boas condições. A auditoria foi bastante rica em detalhes. Ela trouxe achados de todas as naturezas. Começar pela infraestrutura das UBSs, pelo material de consumo, insumos, a mobilidade, as instalações, como está vendo aqui, de modo geral, ruins. A saúde é um problema sério em Brasília. Brasília tem um orçamento fantástico para a saúde, mas parece que está precisando de fazer uma readequação para que esse recurso seja bem aplicado. Ainda, segundo o relatório, mais de 85% das unidades básicas possuem estrutura física improvisada e faltam condições mínimas para a oferta dos serviços. De acordo com o Tribunal de Contas, foi emitida uma decisão determinando que a Secretaria de Saúde cumpra uma série de medidas, como melhoria da estrutura física e também ampliação da produtividade. E fica uma carga muito pesada para o servidor que quer atender melhor. O Tribunal realmente vai continuar com a sua política de fiscalizar, de orientar, não é perseguir o Estado, mas mostrar caminhos para que haja racionalidade e essa racionalidade é redunde, replico, em vantagem, em benefício à sociedade mais carente, os mais necessitados e mais pobres é que mais sofrem. O Tribunal de Contas